Começa mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 30 de dezembro. O convidado da edição de hoje é o diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Lima Neto. Entre os assuntos discutidos com ele, o jornalista Wilson Silvestre abordou temas como os pequenos negócios pós-pandemia, destacando o Desafio Ambiental, Programa Nacional de Apoio às Microempresas, entre outros assuntos importantes para o empreendedor. Olá, Wilson. Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Político do Hoje News. Nossa entrevistada desta quinta-feira, 30, é o diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Lima Neto. Graduado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Gestão de Negócios, Antônio Carlos Lima Neto é especialista em formação de liderança e tem vasta experiência com gestão de empresas. Foi membro do Conselho Deliberativo do Sebrae e já exerceu o cargo de secretário de Estado na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Antônio Carlos Lima Neto é especialista em formação de liderança e tem vasta experiência em gestão de empresas. Obrigado pela gentileza em nos atender para esta conversa sobre o trabalho do Sebrae na retomada da economia e empregos. A economia brasileira depende muito dos pequenos negócios, quase todos alicerçados no empreendedorismo familiar. Qual é a estratégia do Sebrae para que o pequeno empreendedor não desista diante das dificuldades da pandemia? Bom, acima de tudo, um grande prazer, Wilson, ter oportunidade de estar com você aqui e compartilhando um pouquinho das informações dos mil e pequenos empresários que realmente têm movimentado a economia no nosso Estado. E o Sebrae é atuado fortemente para que a gente supere esse momento de desafios e, acima de tudo, de uma pandemia em que todos nós estamos vivendo, com muitas dificuldades encontradas. O Sebrae, através do seu observatório, que é todo um banco de inteligência, de informações e dados que nós temos, nós temos constatado, através de pesquisas, de que as dificuldades ainda permanecem, se nós observarmos que no universo das micro e pequenas empresas estabelecidas, nós tivemos um universo de que em torno de 85% das empresas continuaram operando durante esse período de pandemia, sendo que 59% delas tiveram que se adaptar, se ajustarem, 26% permaneceram como antes, a exemplo, por exemplo, da atividade agropecuária, e aqui a gente tem um destaque especial, o agro não parou em momento algum, felizmente proporcionando o abastecimento de milhares de pessoas. Mas nós temos aí a concepção da importância do apoio do Sebrae neste momento, de todo o trabalho que tem feito em todos os segmentos da nossa economia, seja na atividade comercial, na atividade de prestação de serviços, com suas consultorias, com suas assessorias nas indústrias, enfim, com um enfoque muito forte de que realmente as pequenas empresas, elas se destacam nesse momento, elas se referenciam como um grande propulsor da retomada da nossa economia, e nós temos aí efetivamente contribuindo para que esse processo seja cada vez mais amenizado em todas as dificuldades encontradas, mas acima de tudo um processo em que seja superado e a gente tem e feito muito para que o empreendedorismo se destaque. E essa é uma concepção, a partir do momento em que as atividades, elas paralisaram, muitas delas, evidenciado realmente por um isolamento social, nós tivemos uma redução de faturamento por grande parte das empresas, a gente identifica nesses levantamentos que são feitos já, um apontamento favorável nesse período, nessa circunstância, porque constata-se realmente de que em média 34% de perda de faturamento ocorreu nessas empresas, nas micro e pequenas empresas durante esse período de pandemia. Mas ao mesmo tempo a gente já começa a ver uma recuperação por parte deste faturamento que esteve todo compromissado ao longo desses últimos meses, e isso realmente sinalizando aí um fator muito favorável em que nos traz um otimismo de que realmente a gente possa, muito em breve, estarmos olhando para trás e realmente contando a história de todo esse momento em que nós passamos. Antônio, pegando esse gancho aí que você citou sobre a retomada do crescimento da economia, qual é a contribuição do SEBRAE ajudar essas pequenas, o micro e pequenas empresas nessa retomada do crescimento? O SEBRAE tem um papel determinante nesse processo, porque quando a gente fala do universo das micro e pequenas empresas, nós estamos falando do grande volume de empresas constituídas dentro do nosso Estado, que representam grande parte da geração de mão de obra, se a gente colocasse 55% da massa salarial, ela está por trás das micro e pequenas empresas, que corresponde a 61% de todos os postos de trabalho. Se a gente fizer uma avaliação nesse contexto realmente das micro e pequenas empresas, de todo o trabalho em que nós temos ali um universo de atividades econômicas acontecendo, e nós temos micro e pequenas empresas por trás se movimentando. Nós estamos falando aqui dos microempreendedores individuais, aqueles que têm ali um faturamento de até 81 mil reais por ano, que é um grande universo de pessoas que repentinamente passaram a empreender e buscaram essa oportunidade como uma tomada e uma necessária fonte de renda que eles tinham naquela circunstância. Nós estamos falando de empresas de pequeno porte, de micro e pequenas empresas. Efetivamente, mais uma vez, eu comento aqui o trabalho que o SEBAE tem tido, um trabalho de atendimento, consultoria, orientação a todos esses empresários, para que eles possam sair desse momento de dificuldade e, acima de tudo, se superar diante de todos os obstáculos que eles têm encontrado. Bom, vou guinar aí um pouco, explorando a sua capacidade e seu conhecimento, principalmente do agronegócio. Sua pergunta é, os pequenos empreendedores, principalmente as empresas, ligado à produção, pequena produção, hortaliço, hortifruti, grandeiro de um modo geral, tem uma questão ambiental que sempre preocupa o consumidor, de um modo geral, quer saber como é que esses produtos orgânicos, como é que eles chegam à mesa, enfim. Como é que o SEBRAE lida com essa questão ambiental, com seus clientes ou potenciais clientes e empreendedores? Importante esse comentário, porque realmente essa temática não é nova, mas, ao mesmo tempo, ela nos trouxe uma evidência cada vez maior neste momento em que nós estamos vivendo. E a gente constata isso quando a gente observa, quando a gente tem um enfoque no agronegócio, um setor que se destaca, que gera empregos, que movimenta a economia, que promove a movimentação das indústrias, de toda a prestação de serviços que tem por trás, e, ao mesmo tempo, de um consumidor cada vez mais exigente. E a pauta sustentabilidade, ela torna-se realmente uma vitrine cada vez mais perceptível por parte do sentimento e da percepção dos nossos consumidores. E o agro, ele tem feito a sua lição de casa no momento em que preserva grande parte da sua produção, grande parte da sua área de produção, consequentemente com produtividade, que é evidenciada em recordes que nós temos de safra, em recordes de produção de proteína animal. Isso tudo com muita tecnologia envolvida por trás de toda essa operação. E um destaque muito forte. Mais uma vez, quando eu coloco aqui o SEBRAE no seu processo de atuação direta, principalmente na gestão desses pequenos negócios, e não é diferente dentro dos pequenos negócios no setor agropecuário, onde a gente tem a oportunidade com iniciativas, com ações, com consultores muito qualificados, de entrarmos dentro de uma propriedade, trabalharmos em ações, por exemplo, com produção de alimento seguro, com produção de uma série de outras consultorias que são ofertadas. Uma parceria muito forte que nós temos também com o SENAR aqui no nosso estado, que é o Sistema S do Rural, que trabalha com toda a qualificação da mão de obra no meio rural. Enfim, são exemplos que a gente tem a oportunidade de transferir e realmente nos fortalecer neste momento em que a economia de sustentabilidade é uma tendência muito real dentro de todo esse universo de atuação que nós temos tido e que cada vez mais nós nos fazemos presentes com novas soluções e com produtos que realmente atendam às expectativas dos nossos clientes. Bom, mais uma vez eu vou pegar aí esse gancho que você falou dos pequenos empreendedores dentro do agronegócio. Eles são chacareiros, principalmente na região metropolitana de Goiânia, tem muita gente. A minha pergunta é assim, como o segmento das micro e pequenas empresas em Goiás vai fechar o ano de 2022? A expectativa que todos nós temos é que realmente um ano em que se virar de história para todos nós, que todos nós vivenciamos com muitas dificuldades e com muitos desafios. Uma pandemia que não acabou, mas que nós temos aí a convicção de que nós estamos superando este momento. Então, a nossa sinalização é de otimismo, é uma sinalização de uma retomada da nossa economia, onde diretamente o SEBRAE, ele tem atuado fortemente em todo esse apoio por todas as soluções que ele trabalha, com as suas consultorias, com os seus atendimentos, com as suas oficinas, enfim, com suporte ao micro e pequeno empresário, para que ele realmente consiga se superar diante dessas circunstâncias. A gente tem aí inúmeros casos, por exemplo, o crédito, que é um fator determinante nesse momento, o capital de giro necessário, onde a atuação de programas especiais como o PRONAMP, que teve a sua participação importante no momento em que ele foi ali fortalecido como uma política pública necessária. Todo o apoio que nós temos diretamente nesse momento aqui com as parcerias estabelecidas dentro do nosso estado, é exemplo da Goiás Fomento, em que a gente dá todo o suporte nos projetos que são deliberados na tomada de crédito por parte dos empresários. E são exemplos cada vez mais pontuais em que a gente tem a oportunidade de transmitir e compartilhar com todos que nos assistem, porque realmente é o papel do SEBRAE que muitas vezes, de forma invisível, se faz diferenciado na sua atuação e promovendo realmente o desenvolvimento econômico de todas essas empresas, que passa diretamente pela geração de empregos dentro de um saldo muito positivo. Só para você ter uma ideia, Wilson, 83% dos empregos que são gerados no nosso estado de Goiás, eles são provenientes das micro e pequenas empresas. Então, a participação direta desse público é muito importante. E o SEBRAE tem esse papel, esse papel de tornar e fazer a diferença dentro desse universo de pequenos empresários. E 2021 realmente é um ano histórico para todos nós. O SEBRAE não é diferente. Nós tivemos aí um recorde de atendimento nas nossas atuações. Foram mais de 120 mil empresários diretamente atendidos. Batemos recorde nesse número. Isso, de forma muito positiva, demonstra realmente o fortalecimento em que temos dado, o apoio em que temos tido por parte de toda a sua estrutura, por parte de todo esse universo de uma cadeia de profissionais dentro da estrutura do SEBRAE, de colaboradores, da direção de um conselho administrativo, dos consultores que prestam serviços por trás dessa operação e diretamente dos mais de 640 mil empresários, pequenos negócios que nós temos no nosso estado de Goiás. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa conversa nossa com o diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, Antônio Carmes. Bom, superintendente, chegamos ao final do nosso papo, mas uma pergunta aí, pegando carona aí no que o senhor disse, o que o senhor deixa como, para o 2022, como é que o senhor vê a microempresa, a retomada da economia, o senhor disse, mas como é que, qual é a mensagem otimista que o senhor deixa para 2022, aí que está avizinhando da porta, aí finalzinho de 2021, um entrando em 2022, qual é a sua mensagem otimista para esses microempreendedores? Muita determinação, muito empenho, que contem com todo o apoio que o SEBRAE pode dar, um apoio necessário no momento de dificuldade e, acima de tudo, uma esperança muito forte de que nós passamos por esse momento de dificuldades que nós já comentamos aqui durante toda a nossa conversa, mas que, de certa forma, a gente possa ter dias melhores e dias realmente com retomada da nossa economia, com movimentação dos nossos negócios, dos negócios que diretamente os empreendedores têm a oportunidade realmente de empreenderem dentro do nosso estado e nós estamos aí muito otimistas de que todo esse momento de superação ele será dado e a gente terá condições de contarmos boas histórias pela frente, acima de tudo, de que todos os empresários possam ter dias melhores e, acima de tudo, os negócios cada vez mais promissores e bem desempenhados dentro das suas atividades. Bom, um feliz, bom negócio a partir de 2022. Obrigado pela nossa conversa, foi esclarecedora. Espero que os nossos internautas que nos acompanham sempre aqui no Hoje News tenham tido a oportunidade de saber mais sobre o SEBRAE em Goiás e o serviço que lhe presta o micro e pequeno empreendedor. Muito obrigado, Antônio Carlos e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecemos a participação do senhor Antônio Carlos, diretor superintendente do SEBRAE Goiás. O Momento Político volta amanhã. Até lá! Tchau!